Fala família, tudo bom? Tô aqui agora testando essa SJCAM S7, né? Star E aí eu quero saber a opinião de vocês O que vocês estão achando, se tá legal Também tô usando o microfone original da SJCAM Vamos ver, né? Tô torcendo pra que dê certo Porque essa câmera, ela custa um terço de uma GoPro E o único problema é que ela tem um ângulo de 170 graus Então ela tem um ângulo menor Vamos ver se fica legal Se fica legal eu vou comprar mais uma E vou investir nessa câmera Muito melhor do que comprar uma GoPro Mas vamos ver Vocês também vão me dizer se tá legal ou não Hoje eu vou responder duas perguntas Que falam das mesmas motocicletas Tá? Mas com viés diferente Certo? Eu vou começar aqui com o Douglas Freitas Ele pergunta aqui o seguinte Opa Chico, beleza? Conheci seu trabalho no YouTube Devido ao vídeo da Lander ABS Esse aqui, ó Achei muito top o canal Agora gostaria de saber se você poderia me ajudar em uma dúvida Eu tinha uma Falcon 2007 Vendi recentemente pra comprar uma moto mais moderna Estou em dúvida sobre a Lander ABS Teneré ou XRE300 2018 Qual dessas motos você me indicaria? Acho o design da XRE muito bonito Mas o que me deixa com o pé atrás São os vários problemas Os vários defeitos Que o nome XRE carrega Observação Consegui um desconto na Teneré E não queria gastar mais de R$ 17.500 Na compra da motocicleta Tá? Esse aqui é o Douglas E agora eu vou responder a pergunta do Wilton Frutoso Lopes E ele pergunta aqui o seguinte Bom dia parceiro Minha dúvida é a seguinte Estou organizando uma viagem para o Chile Para o Atacama E também passar por Santiago Já tive várias motos Só que agora quero comprar uma Para fazer essa viagem Vou casar no fim desse ano E essa viagem será minha lua de mel Com minha futura esposa Mas sendo mais direto Estou com dúvidas entre a nova Lander ABS A XRE300 Ou uma Teneré Bom Essas são as que eu imagino Serem as melhores para essa viagem Mas quero sua opinião Sendo que vou usar essa moto Exclusivamente para viagens Pois tenho uma Brói 150 Desde já agradeço muito Forte abraço E estou torcendo muito para que sua viagem A Patagônia dê certo Com o Motoka 071 Então o Wilton e o Douglas Vou responder Essas perguntas tem objetivos diferentes Mas são as três motocicletas Que estão aí em jogo Vamos lá Bandidinha É, está bonita Toca Bom, vamos lá Douglas Três motos aí interessantes Você tem aí um budget Um orçamento De R$17.000 Até R$17.500 Você tem medo da Da fama aí Que carrega a XRE De trincar Meu amigo Daniel Da RL Motos Diz que tem um caso De uma 2018 Que trincou Isso está me deixando Preocupado Porque até então Eu Acredito que a moto Não trinca mais Mas vamos lá A gente vai alinhar Aí o dia Que a gente vai fazer Essa matéria Com essa Suposta XRE Que trincou Mas Vamos lá Vamos prezar aí Pela segurança Do teu dinheiro Do teu investimento Douglas Teneré Na minha opinião Está fora de cogitação Até porque A nova Lander Ela está com preço Sugerido de R$17.000 E ela vem com ABS Tudo bem Ela tem um tanque menor Ela não tem a bolha Mas aí você compra Ela tem Ela acaba sendo Mais confortável E mais segura Do que uma Teneré Então E a mesma motorização Mesma mecânica Então Vamos lá Entre as três Com R$17.500 Vai de Lander Vai de Lander sem medo Lander ABS Nova Lander Não pega XRE 2018 Não pelo fato de trincar Nada disso não É mais pelo Pelo custo benefício mesmo A Lander está Com custo benefício Muito interessante A Teneré Já saiu de linha Eu não vou ficar mais Indicando a Teneré A não ser em Situações Específicas Que alguns inscritos Precisem Dessa moto Por indicação Aí sim Mas Nesse seu caso Vai de Lander Sem medo Eu acredito Eu não sei A tua cidade Acho que você não Informou a cidade Mas vamos lá A Yamaha Ela está anunciando O preço sugerido De R$16.990 Mais frete O valor do frete Não está incluso Nesse valor R$16.990 Vamos calcular Que uma Lander ABS Vai chegar no mercado Os caras botam Mais uns R$500 a R$600 De frete Ela vai para R$17.500 É mais ou menos O orçamento Que você tem Dependendo Da tua localização Você consegue Comprar até Por esse preço A vista Eles cobram O valor De De site Do valor Sugerido Pela Yamaha Então você consegue sim É aquela coisa Que eu falo sempre Para vocês Vai pagar vista Pede desconto Se a concessionária Não der desconto Vaza Vai para outra Vai para o concorrente Tá Se não der desconto Não compre Tem que dar desconto Tá bom Douglas Nesse caso aí Cara Não pega 2018 não Vai de Lander ABS 2019 A moto está Num preço bom A moto está legal A moto é a mesma Mecânica Da Teneré Sendo que agora Ela está com ABS Independente Só se o ABS Está na roda dianteira Mas é ABS Tá É uma segurança Legal Tá A moto aí Está com as suspensões Também alteradas Ficou melhor Ficou mais Para maior conforto No meio urbano Então cara Vai de Lander Nem que você tenha Que juntar mais um pouquinho Mas vai de Lander Agora eu vou falar com você Wilton Cara Você está num dilema Muito parecido Com o meu e do Motoka Né A gente também Tem essas opções Aí no mercado Para poder pegar a moto Para a nossa Grande viagem aí Que nós faremos em 2020 Para Patagônia Parou 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 Deixa eu te perguntar uma coisa Você está afim de ganhar Uma CB400? No canal do Chico Sepúlveda Está rolando uma rifa De uma CB400 Lá você pode comprar as cotas E concorrer a essa moto Você vai estar ajudando Eu e o Chico A fazer um documentário Sobre a Patagônia Então todas as pessoas Que comprarem uma cota Ou mais Da CB400 Além de concorrer A essa bela máquina Vai participar do grupo Fechado do Telegram Faça parte dessa aventura Venha na garota com a gente Conto com a ajuda de vocês Vamos para o vídeo Então meu filho Bom como vocês viram Eu andrezinho Sempre interrompendo E deixando aí A ideia da CB400 Então participe você também Se você está afim De colaborar com a gente Fazer parte desse projeto Ajudar a gente A adquirir as duas motos Participe da rifa Da CB400 Acessa lá meu site ChicoSepulveda.com.br Eu estou rifando Uma CB400 1981 Maravilhosa Com 37 mil quilômetros Rodados A moto está Em processo de Reforma Não é bem reforma Eu estou trocando as peças Não é reforma A moto é operacional É toda bonitinha Mas eu estou trocando Absolutamente tudo Que é necessário Em breve vocês vão ver A moto já finalizada Infelizmente não está dando Para mostrar esse processo De troca Eu vou mostrar a moto já Já no brinco Tá bom? Mas quem quiser colaborar Quem quiser participar É só acessar lá Meu site Tem a rifa Vocês vão ver As regrinhas estão lá As metas Como é que funciona Eu fiz a alteração No site agora Tem lá na página principal Vocês vão ver as regrinhas Como é que funciona Como é o sistema De sorteio Devolução de dinheiro Quem quiser pegar o dinheiro De volta Não tem problema nenhum Contanto que o pedido Seja feito antes do sorteio Claro E o pessoal que já comprou a rifa E muitas pessoas me perguntaram Eu acabei não conseguindo responder Peço desculpas a quem já me perguntou Sobre o grupo do Telegram A gente ainda não fez o grupo do Telegram Eu e o André Então quem já é colaborador Desse projeto Quem comprou Todo mundo que comprou a rifa Da CB400 É um colaborador do projeto Da Patagônia Tá? A gente tá definindo aí Provavelmente o nome vai ser Cruzando Fronteiras E graças a um inscrito Esse inscrito a gente vai dizer quem é A gente vai dar um prêmio pra ele Na realidade Não foi um Não foi pedido isso A gente não combinou nada disso Mas o cara foi muito legal Ele acabou Dando um nome muito legal E nada melhor do que a gente Mandar um prêmio pra ele Se realmente a gente ficar com esse nome Mas fiquem tranquilos Quem já tá participando do projeto Quem é colaborador Quem comprou a rifa da CB400 Que custa 40 reais Em breve a gente tá com os e-mails Tá com todos os contatos A gente vai mandar pra vocês E vocês se quiserem participar Do grupo do Telegram Vocês vão ter o link de acesso Tá? Esse link de acesso do grupo do Telegram É só pra quem é parceiro Do projeto Meu e do André Motocas071 Tá? Aí vai ter informações Quem tiver Quem for membro, né? Colaborador Vai poder participar desse grupo do Telegram Vai ter algumas informações aí Privilegiadas Por exemplo Vai saber Onde nos encontrar Durante a viagem A gente vai fazer encontro Com os colaboradores Vai participar de alguns sorteios Que a gente vai fazer Sorteio só com os colaboradores Sorteio de capacete Sorteio de equipamento A gente vai fazer muita coisa, tá? Porque A gente tá com os patrocinadores E os nossos patrocinadores Eu Como eu falei Pra o Douglas Eu coloco fora de cogitação A Teneré, tá? Tá fora pra mim É uma moto Excelente Mas Ela não tem ABS E aí você vai pagar E aí você vai pagar aí Uma moto Uma Teneré O preço De uma Lander Mais ou mais Ou quase Tá melhor pegar uma Lander, cara Entre XRE A XRE 300 De todas essas Seria a mais confortável A XRE tem o melhor conjunto De todas essas A moto que tem LED Full LED Uma moto Uma moto muito boa Então De todas essas Que você falou Eu vou indicar sim A XRE 300 Tá? Além da vantagem Eu não levo isso assim Como uma vantagem absurda não Mas isso é uma vantagem A Honda tem aí Assistência técnica No Mercosul Tá? Então isso é legal Isso é um ponto positivo Mas Muitos inscritos Têm falado Ah, Tio Chico Vai de XRE Porque a Honda Tem assistência técnica Blá, blá, blá Pra mim isso aí Não quer dizer nada Tá? A ideia é que A moto não quebre A gente não quer Escalifar a moto E a gente também não quer Pensar nisso Claro que É uma vantagem Mas Isso pra mim Não quer dizer muito não É Eu tô pensando mais Na qualidade da moto Na Na construção da moto Eu acredito que Dentre essas aí A que tem o melhor Custo-benefício Pra você fazer A sua viagem Seja A XRE 300 Pô, a moto tá com full LED Um painel massa É É a que tem o melhor Conjunto aí de conforto E de qualidade De construção O motor Não trinca Eles fizeram Algumas modificações O motor não tá trincando Tá? Ela tá com a refrigeração Mais É Otimizada Tá evitando essa trinca Se você rodar Respeitando a moto Não vai trincar O problema é o custo Uma XRE Tá saindo aí Dependendo de onde você morar Wilton Ela vai sair até 21 mil Ou quase 22 Se você pegar uma versão Rally Por exemplo Vai depender muito De onde você mora Então Se você não tiver Muita grana Quiser economizar E quiser ir com a moto Com um motor Extremamente confiável Mas é um motor Que é ok É aquele motor Devagar e sempre Ainda mais você Que vai com garupa Você vai ter um pouco De dificuldade Vai de Landa Tá? Você vai gastar Em torno de 18 mil reais Também dependendo De onde você estiver Se você estiver no Sudeste Você vai gastar Em torno de 18 mil reais Se você estiver no Nordeste Você vai gastar quase 20 Tá? Então vai de Landa Você vai ter uma economia maior Agora Se você quiser ter conforto Uma qualidade maior De motocicleta No conjunto E ainda com todas as É As vantagens De ter uma moto Com full LED LED em tudo Praticamente Tudo, né? Praticamente não LED em tudo Farol, pisca, lanterna Traseira Uma moto que tem ABS Nas duas rodas Um banco mais confortável Um conjunto mais leve Inclusive Pelo porte da moto Vai de XRE, cara Hoje você tem Vários equipamentos aí Vários acessórios Que vão deixar A XRE bem confortável Bolha Mauleto Afexador de alforge Então Cara E ainda mais Porque essa nova XRE 2019 Aí eu tô falando XRE 2019, tá? Ela tá excelente Então Eu tô dando Essas duas opções Primeira opção XRE 300 Segunda opção Pra economizar um pouco mais Landa 250 ABS E Eu vou dar Mais duas opções Pra você, Wilton E Veja bastante Essas duas opções, tá? A primeira opção Vou dar de terceira opção, tá? E aí vamos somar Quatro opções A terceira opção Eu vou dar A Kawasaki Vessis X300 Essa moto Você vai ter Muito mais conforto Do que todas as outras Agora você vai gastar aí Na versão Tura Você vai gastar 26 mil reais A versão Tura Da Vessis X300 É uma versão que já vem Com as malas laterais Ela tem Ela tem O Conector 12 volts No painel Você tem aí Um acabamento superior Da Kawasaki Você tem aí É A confiabilidade De uma moto Kawasaki A moto Kawasaki É excelente Ela é muito mais cara 26 mil reais Mas vale Muito a pena O motor Esse motor Embarcado É um motor muito elástico É um motor Que funciona muito bem Pra viagens Já que você quer comprar Uma moto especificamente Pra viajar Você tem um Abrois 150 Então você quer uma moto Pra viagem Cara Vai de Kawasaki Verses Tá Você vai gastar mais Você vai gastar em torno De 6 mil reais A mais Em comparação às outras Mas você tem Muito mais motos Você tem um motor Bicilíndrico Vibra menos É um motor mais elástico Um motor de 40 cavalos É um motor que vai lhe atender Muito melhor Do que essas outras Qualidade no acabamento Uma moto superior E se você for com a versão Tura Você vai ter mais conforto ainda Porque você vai ter as malas laterais Originais De fábrica A tomada 12 volts O acabamento Você não vai precisar Colocar muita coisa Na Verses não Vai precisar Basta colocar alguns Protetores de tanque Né E vai embora Vai com tua esposa Com sua futura esposa Pra essa viagem aí De Verses X300 Como a quarta opção Mas também não menos importante Que tal Uma Royal Enfield Himalayan Ou Himalian Como dizem os indianos Essa moto Fez o meu coração E o do Andrezinho E a gente tá pensando Seriamente Fazer a nossa viagem Para a Patagônia Com uma Himalayan 400 né Uma moto de 400 cilindradas Mas com a cavalaria De moto de 250 cilindradas Mas o grande A grande sacada Dessa moto É a robustez A mecânica fácil O preço Ela vai chegar aqui Talvez ela chegue Em torno de 20 mil reais Tá Mas ela tem Muito torque É uma moto Que não é pra correr É uma moto Que você é pra Fazer uma velocidade De cruzeiro De 100 a 110 km por hora Ela chega a 120 Tá Mas não passa disso Passou disso Ela vai vibrar Muito Muito mesmo Ela é uma monocilíndrica E que vibra bastante Esse motor aí Vibra até menos Do que o motor Da Classic 500 Ela tem algumas vantagens Aí de vibrar menos Mas é um motor Bem vibrador Tá Enquanto o motor Da Versys X É um motor girador É um motor Que gira muito Você tem que girar muito Para ela poder entregar A cavalaria E o torque também Então você tem Essas duas opções aí Sendo que A Himalayan A Himalayan Ela tem aí Uma autonomia De 450 km Cara Se você for No caso Você não vai Você não vai sozinho Você vai com garupa Cai um pouquinho Essa autonomia Mas é o que a Royal Promete aí 450 km De autonomia Com o tanque É uma moto Muito robusta Manutenção barata Aquisição barata Uma moto de 20 mil A gente está na expectativa Tomara que chegue por menos Mas é a moto Que eu e o André Escolhemos Inicialmente Para fazer essa viagem Da gente Mas a nossa proposta De viagem É diferente da tua Você Quer fazer uma viagem Com tua esposa Enquanto eu e o André Queremos fazer uma viagem Com uma moto Mais acessível De baixa cilindrada A gente não quer Ter absoluto conforto A gente quer provar Que uma moto De baixa cilindrada Chega até lá Daí que a gente Pensou primeiro Numa cross Mas os valores Estão tão próximos A uma cross E o André E o André Ele vai de garupa Então a gente Está pensando também Na segurança De ultrapassagens Então a gente Está pensando realmente Em uma moto 250 para cima Mas também a gente Não quer ir de Versys Porque aí foge muito Da proposta Porque a Versys Ela não é uma moto Tão acessível Ela já é uma moto Mais cara Então A Himalayan A Himalayan Ela acaba entrando No orçamento Das motos De 250 A 300 cilindradas Tá bom? Então Wilton Em primeiro lugar XRE300 Segundo lugar Lander ABS Terceiro lugar Pensa aí Na possibilidade De Versys X300 Dura Versão mais cara Mas que vale muito a pena Vale dar muito conforto E em quarta opção Que tal Royal Winfield Himalayan Tá certo? Mas como sempre Wilton Eu vou deixar Vou passar O bastão aqui Para os meus inscritos E eles vão aí Dar opinião deles Que é extremamente válida Então por favor Wilton e Douglas Leiam os comentários Dos meus inscritos Galera Vamos ajudar o Douglas Não esquece do Douglas Tá pessoal? Deixa aí o comentário Tanto pro Douglas Quanto pro Wilton Lembrando que são Duas propostas diferentes Mas as mesmas motocicletas Então Tentem aí Dar ajuda Na nossa comunidade Ajudando aí O Douglas E o Wilton Lembrando O Douglas Ele quer uma moto Aí pra rodar Na faixa dos R$17.500 E o Wilton Ele quer ir Fazer uma viagem Com a futura esposa dele Uma viagem longa E ele também Tá pensando nessas motocicletas E eu acabei sugerindo Mais duas Tá bom? Galera Galera Vamos ajudar Vocês são altamente qualificados Maldito sininho Toca aí nesse sininho Aí que você vai receber As notificações Um beijo galera Até amanhã Às seis da manhã Todo dia que tem vídeo Beijão Valeu Tchau 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 Tchau